Todos esperam muito do artilheiro Perebinha, mas a gente foi conferindo que nos últimos episódios ele tá saindo de rookie pra rookie, rookie magrelo. O cara tá emagrecendo pra caramba e já perdeu cerca de 15kg com a sequência avassaladora de jogos do Barcelona. Tá voltando àquele tempo daqui a pouco, né, que ele era lá no começo da carreira. E uma vitória apertada aí diante do Hertha Berlin com o toque e a magia das jogadas também criadas pelo Perebinha. A gente tá numa seca, já tá alguns jogos sem meter gol, tá ficando preocupante. Se eu não me engano são 5 a 6 jogos sem fazer. Hoje teremos o Real Madrid e cara, é pra segurar aliás, teremos a La Liga pra segurar o Real Madrid. Mas esse clima de Champions, a reta final, mano, da La Liga, são um jogo aí com o Castellon 2 contra o Valencia das semifinais da Copa do Rei. E ainda teremos o primeiro das quartas de final da Liga dos Campeões. Vamos encarar o poderoso Manchester City. O time tem que criar vergonha, tem que voltar a jogar bem e principalmente, obviamente, Perebinha tem que decidir. Não sei se ele vai ter condições físicas disso, mas a vontade não falta. Se bora então, Manos, contra o Castellon nesse primeiro jogo. Já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho e você sabe. Primeiro link na descrição pra adquirir esse super patch pra PES 2021 100% atualizado. Tem a opção também do patch do PES 2017-2013. Você pode ter os três e ainda os option files pra galera dos consoles. Primeira bola lançada pro Ferran Torres. Vez! Vai, Barcelona! Quem sabe hoje, hein? Quem sabe hoje o time desencanta novamente e volta a jogar bem. Bola retomada pelo Yamal. Já meteu um bolão e a gente faz um a zero. E o time já vem, já vem disparando, Perebinha ajeitou. Oi! Oi, oi, oi! É, emagreceu, o físico acabou, uma trombada manda longe, mas foi falta no nosso camisa 9. E Pere Cleiton na cobrança, vamos lá, Perebinha! E a golaço! Desencantou de novo! O silêncio pra quem tava vaiando, quem tava desacreditando do futebol de Pere Cleiton. Ele mete um golaço de cobrança de falta. Ela toca no travessão que tá dentro da rede. Esse é o Perebinha que a gente conhece. Só vamos! E aqui vai ter bola na área, a Perebinha já puxou na frente e ela veio na segunda trave. Vai amassando o Castelhon, o time do Barça. Bola com o Pere Cleiton, ajeitou, bateu! Gol, garçou! Gol do Barcelona! Segura o homem! Segura! Pere Cleiton! Bota a bola na rede e mete o terceiro. Desencantou de vez, mesmo na parte física faltando, né? Muitos jogos em sequência, mas o talento é mais forte que isso. Mais um golaço de Perebinha no jogo! Orra, mano! Mostra, mostra! A batida! Sem chance! Vem Barça! Dominando! Perebinha! Faz... Ah, Perebinha! Para de gracinha, mano! Joga sério! Show passando! Recebeu o homem! Tentou... Ih! Jogaram o Perebinha longe, mano! Faz uma diferença o físico que eu vou te falar! E ele quase pede música no Fantástico! Aí vem bola, vem bola fechadinha! Perebinha subiu, não achou nada! Vai voltar aí com o Vila Real! Aliás, com o Barcelona! É que a camisa é parecida! Limpou o Perebinha! Trouxe ela para o meio! Ajeitou! Vai tocando o Barça! Procurando o quarto gol! Perebinha se movimenta! Sai da marcação! Corre para a grande área! O Iamal não toca! Agora toca! Agora toca! Perebinha bate! Mais! O que é isso? Pode mandar um lançamento! Não quis! Trouxe ela! Abertura de jogo! Perebinha corre para a grande área! Nossa! Chegou! Chegou inteiraço na bola! Cruzamento! Passa batido! Sobra no Iamal! Pericote! Nossa! Iamal! Mandou mal! Fim de jogo! Perebinha destrói! É eleito o craque do jogo! Volta a marcar! E com direito a dois golaços! A gente bate o Castelhon fora de casa! E molecada! Já estamos aqui na Copa do Rei! O Real Madrid também venceu na La Liga! Segue 69 a 69! Mas agora diante do Valencia a gente vai buscar a vaga na decisão da Copa do Rei! Perebinha! Carrega essa! Limpa! Puxa para a canhota! Segura o homem embaçado de irmã! Aí! Perebinha! É gol do Barcelona dele! Pere Cleiton! No talentinho girou! Limpou a marcação! E bateu de canhotinha lá no cantinho! 1x0! E o moleque voltou a jogar! Cavaram uma falta aí na pura malandragem! O Gabi foi igual mamão fazer essa falta! E é um lance perigosíssimo! Bola de frente! É complicado segurar! O Valencia empata o jogo! Vai Perecleyton! Mais futebol! Perebinha! Vamos para dentro! Já girou! O Yamal passou! O Perebinha! Nossa! Que bola é essa! Vai! O Yamal! Foi mal! Bola no Pereba! Já tirou ali! Já tentou espaço! Todo mundo marcando! São dois! São três! E cotovelada! Papai! Papai! Pode chegar de amarelo aí! Chega junto! Juizão! Hugo! Hugo chegou na maldade! Olha o bracinho! Vamos ver! Nossa! Um tapasso na cara do Pereba! E aí tem bola lançada! Tem cruzamento fechado! Ninguém! Ninguém marcou ele e guardou! E que vacilo do goleiro que dava para mano! Dava para ter saído de soco! Saca só! O goleirão não foi! Já era! 2x0! Na verdade é 2x1! E o Perebinha! Trombou! Trombou e ganhou! Sobrou! Já recebeu! Vamos para cima deles! Pericote! Falta! Mas não deu! Não deram a falta! E vai acabar o jogo aí, molecada! Fim de papo! Primeira decisão dos dois jogos! A gente bate o Valencia fora de casa por 2x1! Perebinha e Ezequiel Barco! Marcaram para a gente! Então vamos lá! Já para o jogo da volta o Valencia vai ter que vir para cima aqui no Camp Nou! E obviamente o Barcelona vai ter muito espaço com a velocidade do Perebinha! Já tem aí o que eu estou falando! O Perebinha já dispara! Liga o modo velocidade máxima! Tu está de sacanagem! É gol do Barcelona! Esse aqui é o Barco! Meio gol dele e meio para o Pereba! Olha o que eu falei! A gente já aproveitou a velocidade ali! Já puxei o bonde! E o cara ali não vai puxar, mano! Se ele tentar agarrar o Perebinha, o Juizão vai marcar pênalti! Ficou na saudade! Um abraço! Vamos time! Perebinha encostando! Já pediu ela! Já limpou! Ih, puxado! Se não agarrar o Perebinha, mano, esquece! A fase que a gente está ali, nas arrancadas, está daquele jeito! E no pique do moleque doido, o Perebinha na cobrança de falta! Espalma o goleiro! Vai chegar nela! Deixa sair não! Vamos para cima! Vamos para cima! Já fintou o primeiro! Olhou na frente! Perebinha! Solta o tapa! Deu bom! Deu bom! Deu bom demais! O Rafinha furou, mano! Achei que ia dar ruim! Mas o Lopes estava lá para empurrar para a rede! Segunda assistência do Perebinha Júnior no jogo! E vai meter o terceiro, hein? Vai! Nossa! Quase! Quase, quase! Pressiona essa saída aí que o Valencia, mano, está entregue em jogo! Vai, Perebinha! Foi nada! Não expulsa, não! Hum! Só dá amarelo, mano! Final da Copa do Rei está chegando aí! Não quero ser suspenso, não! Olha só! Meu Deus! Aí o Araújo manda ela para o domínio do Pericote! Vamos ver, vamos ver quem marca! Cara, sobrou ainda com o Barça! Vai tranquilo! Manda na área! Sobrou de novo, hein? Mais uma! Toda sobra é nossa! E aí está suave! Perebinha pintou! Outra falta nele! É só na pancada, moleque! É só na pancada! Poderia ter deixado bater direto para o gol, né? O time trabalha! Último lance do jogo! Vai acabar! Pode acabar! Estamos! Estamos na decisão da Copa do Rei! Eliminando o time do Valencia! E bora encarar quem na decisão! O Real Madrid eliminou a Real Sociedad por 2x0! E o Perebinha chegou a 96 de over! Aí sim, hein papai! 43 jogos na temporada, 31 gols, 8 assistências! A gente participa de 40! Agora, para encarar o City, o bagulho vai ser insano, hein? Ó, o Perebinha já está ali na capa dos jornais! Porém, mano, ó, uma partida de suspensão! Ah, mano! Cara, eu não estou acreditando! A gente vai ficar fora da final da Copa do Rei! Eu acho que os cartões são zerados aí para a decisão! Espero que o Perebinha jogue! E olha como estamos aí no ataque, hein? O time do City tem o Haaland, tem o Jeremy... Não vou falar o segundo nome dele! E tem o Phil Foden na direita! É um time muito forte! Haalandinho versus Pereba! E é isso aí! 8 Raging Stadium! Primeiro jogo na Inglaterra! Olha o Haalandinho aí! Será que vai dar treta do Pereba com ele? Os dois vão ficar cada um de um lado, decidindo cada um para o seu time! É o duelo, né, cara? Os melhores atacantes do mundo! Falta para o City, De Bruyne na batida! Mandou para o Haaland! O que o Haaland quis fazer, mano? Tentou aí no Phil Foden? Ou será que ele quis bater para o gol, hein? Acho que era para o gol a ideia dele! Hora de dominar uma, né, Barça? Pelo menos uma aí no primeiro tempo! Perebinha brigou, ganhou, valeu! Vamos, time! Dominando aí no meio, trabalhando na esquerda! Ah, é contigo mesmo! Perebinha tentou passar, fiquei marcado! Agora estou livre! Para girar! Bernardo Silva vem! Perebinha toca atrás, mano! Era de primeira para devolver! Perebinha! Espalma, Ederson! A melhor chance do jogo até agora! A primeira do Perebinha Jr. Batendo lá no cantinho, ó! Buscando o canto! E o Ederson estava ali! E vai ter bola na baguncinha! Perebinha, vamos escorar para a bagunça! Escorou para o meio! Assistência! É gol do Manchester City que não! É do Barça, irmão! É de assistência de Perry Clayton! Escoramos para a bagunça! Moleque subiu lá no terceiro andar, mano! E ainda fomos empurrados ali! O maluco tentou jogar o Perebinha no chão, ó! Fio Foden! E a primeira do segundo tempo é do City, hein! Jogada ali, ó! Na linha de fundo! Cruzamento! Rala! Na cara do gol! Ele não é de perder um gol assim! Vai Barça! E a mal! De letra para o Pereba! Devolve! E a mal vem! Pericote passando! Isso, garoto! Domina o Perebinha! Vem para cima! Vai, garoto! Vai, garoto! Vai, garoto! Tenta passar! Falta nele! Está sendo caçado em campo! O City não está deixando barato! O Rodrei vai tomar um cartãozinho, mano! Ah, foi agarrando o Perebinha, fez de tudo, né? Só assim para parar a máquina do Barça! E o Yamal está preparado ali! Perebinha já vem na baguncinha esperando! Muito fechado! Sobra aí, Gavi! Vamos, garoto! Não! Faz isso não! Estou do teu lado! Sobrou de primeira a Perebinha! Tentei surpreender! E o Barça pegou essa bola com o Perecleyton para disparar! Como que para? Como que para o Stones? Como que para? Vem Ederson! Vem Ederson! Toma o teu! Danado! Danado! Ele foi muito esperto, velho! Ele conhece o Perebinha da seleção! Conhece! Já treinou com o Perebinha aí na seleção brasileira! Ele ameaçou de sair! Saiu um pouco, mas voltou, danado! Ia tomar um golzinho de cobertura maneiro! Mas que chance, hein, Perebão! Perebão! Pode perder, não! Ele domina! Ele é fora de série! Ele está sendo puxado! Ah! Volta o lance, juiz! A gente foi puxado! Fim de papo! Ah! Assistência aí, Perecão, para o Gavi! A gente consegue a vitória! Mas, mano! Ficamos naquele golaço de cobertura para cima do Ederson! Jogo da volta é no Camp Nou! E a gente tem totais condições de chegar às semifinais! Saca só como foram os outros confrontos! O Real Madrid amassou o Napoli! Que isso! Dinamo tirou aí 3x1! Milan fora de casa bateu Besiktas! Todo mundo aí no primeiro jogo! E, rapaziada, primeiro link na descrição para você adquirir esse super patch para PES 2021! 100% atualizado! É o mais imersivo e completo do mercado! São mais de mil estádios, mais de 16 mil faces e 20 narradores brasileiros! Cara, é a imersão da imersão! Tem o patch também para PES 2017, 2013! Tem os option files também! E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram! Está tudo separadinho aí para você o que é para PC, o que é para console e até mobile aí através de emuladores! Olha só! Mano, com essa vitória, agora a gente pode até conferir a artilharia da Champions! Pericote está ali em sexto com 4 gols! Mas o Kivisha do Napoli, eu vou te falar... Eita, mano! 10 gols! Muito complicado de chegar no cara! Mas olhando outras artilharias na La Liga, Perebinha Jr. está liderando disparado ali à frente do Vini Jr. 19 a 15, tem mais um maluco também! E na Copa do Rei, aliás, Perebinha 9 gols também disparado, botando o Vini de novo como vice! Vamos ficando por aqui, deixa o like, apoia demais a série, obrigado ao carinho de todo mundo que assistiu o vídeo até aqui no final! E você pode virar membro do canal por apenas R$ 4,99! Me ajuda aí financeiramente e, obviamente, você tem acesso! Tem vários benefícios, né? Desde aparecer inúmeros emojis personalizados do canal para você, até você ter acesso antecipado a todos os novos vídeos e séries aqui do canal, inclusive do Perebinha! Vira membro agora, já tem vídeo para você também! Tamo junto, rapaziada! E até a próxima! E aí E aí Ah!